E aí pessoal, tudo bem? Olha, o sábado já está chegando e eu quero fazer um convite pra você, pra você não fazer seu culto de cor do sol sozinho. Vem participar com a gente do programa Feliz Sábado, nesta sexta-feira, às 7 horas da noite. Vai ter música, promessas, muito louvor, adoração e pessoas novas que você pode conhecer também. Então não peca, programa Feliz Sábado, às 7 horas da noite, nesta sexta-feira. Até lá!